Saudações gamers e nerd de plantão, tudo bem? Aqui quem fala é a Vivi e hoje pessoal nós vamos falar quais são as melhores franquias dos jogos de RPG. Estava eu em casa jogando aí um pouquinho de videogame, porque faz bem jogar videogame, faz parte da nossa rotina e eu fiquei pensando pessoal quais são as melhores franquias dos jogos de videogame e de RPG. Tem várias séries que eu admiro e gosto bastante, mas é uma coisa difícil de descobrir, até porque existem inúmeras como eu falei para vocês, muitas. Então eu já convido você, você que está assistindo esse vídeo, a colocar nos comentários, desafio você, a colocar nos comentários quais são ou qual é, se você tem mais de uma, qual franquia, qual série dos jogos de videogame que você mais gosta, Final Fantasy, qual que é Persona, Dark Souls, não sei, você vai colocar aí nos comentários qual ou quais você mais gosta. Mas eu convidei, pessoal, para participar desse vídeo, uma pessoa muito especial. E aí pessoal, aqui é Júlio Chiarini e venho aqui, né, fazer mais um vídeo estilo vlog, né, assim, com a câmera na mão mesmo, tremendo um pouco. Você já viram aí então quem é o nosso convidado especial que está colaborando para deixar esse vídeo aí com um conteúdo mais rico, exatamente com a sua super opinião, Júlio Chiarini. Aliás, pessoal, se você, você que está assistindo esse vídeo ainda não se inscreveu no canal do Júlio Chiarini, que é um canal que tem um conteúdo recheado de muita RPG, muita coisa retrô. Bora se inscrever, tem link clicável aí no box da descrição desse vídeo e também, né, ele é membro ativo da comunidade Mega Drive. Hum, viu só? Gente, a resposta dele, a resposta do Júlio, do nosso convidado, vai ficar para o finalzinho do vídeo, por isso eu desafio você a assistir até o final, hein, para você ver aí a importância da fala do Júlio. Gente, eu acho que é uma pergunta muito difícil responder para vocês, assim, pá, pum, logo de cara, qual que é a melhor franquia, qual que é a melhor série. É difícil isso, mas eu penso que vai muito da identificação dos jogos que você jogou, não é mesmo? Recentemente, eu publiquei uma foto no meu Instagram, aliás, se você não segue a Vivi ainda no Instagram, segue lá, e essa foto, pessoal, eu publiquei de dois jogos, né, do Ateliê Aorona e o Ateliê Furious. Inclusive, na descrição da foto, eu falei, né, da importância desses jogos para a Vivi e o quanto eu me identifico com eles. Então, se eu fosse apontar para vocês qual a franquia, qual a série de jogos de RPG que eu mais gosto, eu não tenho uma para escolher. Eu não consigo, na minha cabeça, na minha mente, escolher apenas uma. Mas eu posso dizer para vocês que eu tenho bastante identificação com a série Ateliê. Vocês sabem porque eu posto muito conteúdo sobre os jogos da série Ateliê. Sempre quando eu estou jogando, eu compartilho, eu falo sobre eles, faço questão de falar sobre os jogos da série Ateliê, porque eu gosto muito, eu amo esses jogos. Só que não são apenas eles, né, não é apenas essa série. A franquia, por exemplo, Final Fantasy, The Witcher, toda a franquia Tales, por exemplo, são jogos sensacionais. Realmente, a franquia Tales tem muitos jogos. Tales of Graces, Tales of Zestia, né, Berseria, entre outros jogos da franquia, e que complementam cada vez mais uma das melhores séries de RPGs. Realmente, eu fico pensando a quantidade de franquias, de séries de RPGs que existem. São muitas e muitas de boa qualidade, realmente muito boas, né. Eu posso citar várias aqui para vocês, né. Até bom porque quem não está muito acostumado a jogar RPG, pode, de repente, pegar um desses títulos e começar a jogar e descobrir aí esse tesouro maravilhoso que é jogar RPG. Como é gostoso jogar RPG, como eu amo isso. E você que está assistindo, deve gostar também, não é mesmo? Então, tem aí a Dragon Quest. É uma série que tem muitos títulos para a gente jogar, muitos títulos. Inclusive, eles lançaram também em Musou, em modo Musou, né, que é o Dragon Quest Heroes 1, 2. Entre todos os outros, são muitos jogos. Tem o Phantasy Star. Quantos jogos maravilhosos do Phantasy Star tem, existem, né. Star Ocean, Final Fantasy, como eu já falei, né. Quantos títulos ricos, né, de conteúdo rico, com um roteiro maravilhoso, com uma história carregada de emoção, existem, né, na franquia, na série Final Fantasy, Hyperdimension Netúnia, Disgaia, The Witcher, The Witcher, que coisa maravilhosa que é o The Witcher, Diablo, Monster Hunter, o Persona, Persona 1, 2, 3, 4, 5. Legend of Le Gaia tem também, né, uma franquia que eu gosto muito, que eu também tenho bastante identificação, que é a franquia Suikoden, de RPGs no estilo japonês. Tem Magna Carta, Grandia também, Grandia, né, que é uma franquia que seria muito legal se ela fosse retomada. Já pensou ter o Grandia 4? Ia ser muito legal, né, pessoal. Sem contar os Zeldas, né, a franquia mesmo de série de jogos Zelda. Zelda, quantos jogos Zelda não existem em diferentes plataformas, não é mesmo? Então é uma gama muito grande de jogos aí, de franquias muito boas, de qualidade muito boa, de RPG. Então dá pra você, se você ainda não jogou nenhuma dessas que eu citei, tem muitas outras, logicamente, você pode aí pinçar alguma série dessas que a Vivi citou e começar a sua jogatina. Mas agora, hum, agora, pessoal, agora chegou a hora do nosso convidado especial, o Júlio Chiarini, deixar a opinião valiosa dele. Qual será, então, qual será a franquia que o Júlio mais gosta, que ele mais se identifica? Olá, pessoal, eu sou o Chiarini e vim aqui, né, fazendo um vídeo estilo de vlog, né, assim, batendo na mão mesmo. Olá, amigos do canal Garravel Verde. Eles já ainda vivem, eu falo. Então, é, sobre a pergunta, né, da franquia, né, que eu mais gosto nos videogames, é, eu acho até difícil falar, né, porque são várias franquias que me interessam, só que eu tenho uma especial, que eu, digamos assim, que eu gosto já de, não desde o período que eu era moleque, né, mas, digamos assim, já de adulto, que é a franquia IS, né, que é a mesma, eu já acompanhava através de revistas, né, alguns jogos, como o IS4 do Super Nintendo, né, que é, no caso do Super Famicom, já acompanhei algumas matérias sobre eles nas revistas antigas, do IS3, eu já tinha visto a capa dele na locadora, mas só fui ter contato mesmo com o primeiro jogo da franquia IS, que na verdade nem é o primeiro jogo, é o sexto jogo, no caso, o primeiro que eu joguei, em 2007, no PlayStation 2, né, e foi um jogo que eu me apaixonei, né, porque ele unia dois mundos, é, ele é um RPG de ação, né, que unia o mundo do, digamos assim, daquele estilo mais Zelda, só que você pode fazer, é, pegar nível, né, tem o grinding, digamos assim, tem o, você pode upar o seu personagem, então, eu misturava o Zelda com, 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 com características de status, de, de subir de nível, digamos assim, com a mecânica de nível, parecido com Final Fantasy, né, então eu acho que isso aí foi o diferencial pra mim, então, e a trilha sonora, principalmente, a trilha sonora, é, totalmente heavy metal, né, que eu, que eu amo, é, porque, assim, é o meu estilo de música preferido, e, nossa, é cada trilha que até hoje eu me pego sempre escutando no Spotify, por exemplo, né, a maioria das trilhas dos jogos da Falcon se encontram lá, e, sabendo disso, né, eu, eu gostei muito do, do dos outros, peguei, eu tenho também, pro, depois de um tempo comprei pra minha coleção Wiz 1, joguei no Master System, zerei, joguei no emulador Wiz 1 e 2, o Book 1 e 2 do PC Engine, também outro jogo fantástico, né, essa coletânea do Wiz 1 e 2, Wiz 3, fiz questão de zerar todas as versões dele, dos consoles ocidentais, né, como a versão de Mega, que eu zerei, a do Super Nintendo e a do PC Engine, só não cheguei a jogar os de computador japonês, porque, evidentemente, né, é mais complicado, pra já ter jogado as versões ocidentais, então não é tão difícil, por ser um jogo mais de ação, né, e é isso, eu acho que é o Wiz, né, cara, o Wiz, né, um jogo que não me acompanha desde a infância, desde criança, quando eu comecei a jogar, mas, tá no meu coração, né, digamos assim, é uma franquia que eu ainda quero jogar os últimos, que inclusive foram lançados pra, pra Switch, se eu não me engano, e pro PS4, né, o Wiz 8, ainda quero pegar pra jogar. Então é isso, Vivi e Belfar, valeu mesmo, cara, falou! É isso aí, Júlio, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui no canal, e agora é a sua vez, você que tá assistindo esse vídeo, tá assistindo até o finalzinho, coloca nos comentários qual é a sua franquia do mundo dos RPGs que você mais gosta, que mais vale a pena jogar e comprar os jogos e se entregar às jogatinas, quero saber, ok? Obrigada por tudo e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.